Desde 1995, velho, a gente estava viajando pela Europa, pela Toscana, no interior da Itália, nos vilarejos de mil pessoas, loja de disco, pá, na vitrine estavam vocês, pôster do Sepultura, essa coisa, caraca, velho. Mas quem é? Quando eu vi o filme de vocês, velho, eu saí do cinema, assim, cara, que o Brasil não sabe, velho. As pessoas não imaginam, quem não é do meio do metal, não tem ideia do que aconteceu, cara. Eu lembro, eu com a Maria, velho, eu tinha acabado de conhecer a Maria, a gente devia ter, então devia ser uns 25 anos atrás, devia ser 95, velho. A gente estava viajando pela Europa, pela Toscana, no interior da Itália, nos vilarejos de mil pessoas, loja de disco, pá, na vitrine estavam vocês, pôster do Sepultura, essa coisa, caraca, velho. Mas quem é? Não, no meio do nada, não era, a gente não estava em Milão, não estava em Roma, não estava em Milão, não estava em uma cidade... O Herbert tem uma história assim também, que eles estavam na Escócia, não sei aonde, não sei se estava tocando, eles estavam de férias, alguma coisa, passou ali numa cidade obscura, num muro estava lá pichado, Sepultura, assim. Então, aí o que me vem à cabeça, cara, é que os brasileiros tendem sempre a, pô, merecidamente, cara, o valor do Jobim ou desses, da Bossa Nova, Tropicália, ou até do rock brasileiro, a dimensão que o Renato teve, sabe, sei lá, de popularizar o rock no Brasil, de todo mundo ouvir, mas as pessoas não têm a... Talvez a noção correta é que o maior artista de rock, cara, são vocês, brasileiros, quem mais longe chegou, quem é mais conhecido... O Brasil, mano, eu acho que não se importa com isso, entendeu? Porque a gente canta em inglês e ainda eu acho que tem um... Mas vocês não se veem como uma banda brasileira? Sim, a gente sim, eu estou falando do próprio Brasil, de ver que muita gente não considera... A gente fica no meio, por exemplo, Grammy Latino. A gente é uma banda brasileira que não pode entrar no Grammy Latino porque não tem um disco que canta em português e em espanhol. Então, a língua, ela é muito dominante nesse aspecto de identificar ou... Você tem que entrar no Grammy normal, é isso? Sim, seria no Grammy normal, entendeu? Mas é só um exemplo, é uma coisa cultural. O Brasil teve passeata contra a guitarra elétrica, né? Na década de 60. Aliás, foi o Chico Buarque, não foi? Que estava nessa passeata. E esse povo, e essas pessoas, acho que tem até vergonha de falar isso hoje em dia, né? Porque é um... Puta, ah, instrumento dos Yankees e não sei o quê. Um monte de baboseira que a gente fala no quadro. A gente ouvia isso. Então, esses coisas no Brasil... A gente conheceu no UNB, cara, e a gente ouvia na universidade. O Brasil ainda tem muito conceito retrógrado nesse aspecto. E a gente vê como que o Brasil é hoje em dia, na política, né? Na maneira que a gente está se expressando com as pessoas e tudo, enfim. E o Brasil nunca se importou com a gente. O Brasil nunca se importou. Nunca deu uma... Sei lá, o sepultor está precisando de um equipamento que pode vir de novo. Nunca teve ajuda nenhuma de Ministério de Cultura, de nada. A gente fez o nosso caminho, entendeu? E também não pedimos nada, sabe? Eu não estou reclamando. Não precisa também. Mas é um desserviço que o próprio Brasil faz. Por quê? A ideia da cultura brasileira é mulher mulata sambando. Ou um grupo de capoeira jogando capoeira. Com todo respeito, é uma parte do Brasil. Mas não é só essa parte do Brasil. Mano, até o próprio Vila Lobos, cara. Eu conheci mais Vila Lobos morando nos Estados Unidos do que aqui. Tudo bem, eu fui estudar violão clássico e tudo. E por esse caminho você comeu. Mas, mano, Vila Lobos, ninguém fala no cara aqui, mano. Olha o que ele fez. Hoje, a flautinha doce, na nossa época, né? De estudar música e tudo. É culpa do Vila Lobos. De pelo menos ter uma educação musical. Uma coisa de harmonia, né? De você saber no piano onde é um dó. O que é um dó, né? Pô, isso não vai machucar o médico. Não vai machucar o advogado. Um futuro advogado, um futuro médico. Tanto que, meu, a harmonia e ritmo só ajuda na sua vida, né? E a música pode ensinar. A música une, né? Pessoas que não conseguem conversar numa sala de aula, de repente se acham tocando um instrumento. Não é isso. E as pessoas não dão valor. O Brasil não dá valor pra cultura. Não dá valor pra isso, mano. Sabe? É frustrante, realmente, ver um país que tem tanta capacidade. Você vê brasileiro na NASA. Você vê brasileiro na Disney. Você vê brasileiro no próprio Ita, né? É um exemplo de tecnologia brasileira e tudo, mano. E fica patinando, sabe? Em ideologias. Fica patinando em um monte de besteira, né? Em idiotice. E enquanto a cultura e a arte sobrevivem por si. Né, meu? É tipo um cara que ganha medalha de ouro numa Olimpíada, num esporte não tradicional brasileiro. E depois o cara vira herói. E ele é realmente um herói. Só que aí o país toma, abusa dessa situação. Porque o cara fez sozinho aquilo. Entendeu? Tchau, tchau.